Bom dia! Aqui é o pastor Natan Carvalho e você está escutando o Devocional da Família Ibai, a Igreja Batista Avenida dos Estados, em Curitiba, Paraná. Hoje, quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. O texto para a nossa reflexão hoje está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, capítulo 5, versos 3 a 5, que diz Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o Seu amor. Há muitas formas de crescermos espiritualmente, através das quais Deus vai trabalhando em nossas vidas para nos guiar rumo à maturidade. Há o envolvimento com a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o nosso alimento espiritual, há os conselhos e orientações dos cristãos mais maduros, a nossa vida de oração também, e as respostas que vamos obtendo, e as nossas experiências que vamos, então, vivendo com o Senhor. Mas uma outra forma, então, de tratamento de Deus em nossa vida, que nos eleva à maturidade, são as experiências de provação e tribulação. O nosso caráter é aperfeiçoado pela adversidade, conforme lemos no texto, lhes contribui para desenvolvermos perseverança. Isso não significa que Deus tenha prazer ou qualquer tipo de satisfação em nos provar. Não creio que o Senhor queira fazer com que soframos, mas a verdade é que a nossa indiferença e a acomodação espiritual, ou ainda, por outro lado, a nossa teimosia e a nossa rebeldia, muitas vezes, costumam nos afastar dos propósitos de Deus com mais frequência do que realmente gostaríamos de admitir. E é neste sentido, então, que Paulo declara, no texto que acabamos de ler, dizendo que devemos, em certo aspecto, nos alegrarmos ao enfrentar as dificuldades e as provações, porque temos uma oportunidade de desenvolver a perseverança. E a perseverança produzirá um caráter aprovado. E esse caráter aprovado, diz-nos o texto, fortalece-nos a esperança. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 5, os versos 7 a 9, também nos ensina que o próprio Jesus, em sua condição humana, aprendeu a obediência pelas coisas que Deus permitiu que ele sofresse. Ali se lê, Enquanto Jesus esteve nesta terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. E com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito, e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Veja, se até mesmo o Senhor Jesus passou por este processo, o que nos leva a pensar que estamos livres, isentos de que essas coisas difíceis aconteçam conosco? Naturalmente, não devemos sair por aí procurando problemas e arranjando dificuldades gratuitamente. Muito pelo contrário. Porém, quando esses momentos chegarem, devemos nos lembrar que o nosso Pai Eterno sabe aproveitar as circunstâncias, e mesmo as mais negativas, e sabe usá-las positivamente em nossas vidas. E mais, nós temos uma promessa de vitória. As tribulações chegarão ao fim, e quando elas estiverem terminadas, deixarão um tratamento divino em nosso caráter, se o nosso coração estiver aberto ao Senhor. Lembre-se da última parte do texto que lemos hoje. Essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Que assim seja. Desejo a você uma quinta-feira abençoada e cheia da experiência do amor de Deus derramado sobre a tua vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto